Leia nesta segunda-feira na Gazeta do Sul. O que foi destaque em Santa Cruz do Sul e na região. E no caderno Meu Bebê, saiba mais sobre gestações gemelares, as diferenças, cuidados e medos de quem espera mais de um bebê. Leia estas e outras notícias no Jornal Impresso ou nas versões digitais da Gazeta do Sul.